Olá pessoas do YouTube, sejam bem vindos ao episódio 33 de Chrono Trigger Devolution. No caso aqui eu completei mais uma side quest que foi desencadear um evento no presente. Eu tive que ajudar a Fiona no passado para que ela reflorestasse essa área no presente. Aqui apareceu essa floresta e esse templo. Então vamos agora voltar para o fim dos tempos e continuar nossa aventura. Na verdade eu não preciso voltar no fim dos tempos, para ser sincero. O que eu preciso fazer realmente é ir para a próxima side quest. Eu preciso pensar qual é a melhor que eu posso fazer no momento. Acho que uma coisa que eu posso fazer é ir para o futuro para pegar a Pedra do Sol. Que é uma outra side quest que também a gente pode fazer. A Pedra do Sol. Para vocês pegarem a Pedra do Sol, vocês podem ver no mapa aqui do futuro que ela está em uma ilhota a sudoeste. Salvo engano. Para vocês verem esse mapa aí, em qualquer era do jogo é só apertar o botão select. Se vocês estão em dúvidas de como é que eu fiz isso. E aqui está o Templo do Sol. Opa, não era isso que eu queria fazer. Desce, desce, desce. Ah, desceu. É a Sun Palace. Antes de qualquer coisa, vamos mudar nosso time aqui. Eu vou tirar o Crono, porque o Crono não merece estar aqui. Vamos colocar o Magos. A Luca e o Frog, talvez. Não, vou deixar o robô mesmo, né? Não, vou colocar o Frog. Que é o seguinte. Não, vai o robô mesmo. Em termos de equipamento, equipem todos os equipamentos que confiram proteção contra o elemento fogo. Por exemplo, vocês podem colocar aqui o Red Vest. Red Vest. No caso, ele aqui bota o Red Male. Quem é que está equipado com o Red Male aqui? Ela, né? Eu vou tirar o Red Male dela. E colocar no Frog, né? Red Male. Beleza, Azul Suit. Ou, não era nele que era para colocar. Ou, mas eu sou uma anta mesmo. Tem que colocar na Luca. No robô. Bota aqui, Red Male. Red Vest. E aqui, em vez de Wizard Gear, bota Ruby Vest. Que é uma armadura que a gente pegou no passado, na pré-história. E esse equipamento confere proteção contra fogo. Magma Vest. 50% Hit. E basicamente é isso. O robô pode ser um ótimo aliado para me curar. Se for necessário, né? Beleza. Vamos agora adentrar aqui no Palácio do Sol. Entra em contato com essa luzinha aqui e vai aparecer nosso chefão imediatamente. É o seguinte. Vocês não podem atacar o centro dele imediatamente. Você tem que atacar os sóis. Essas bolas que estão girando aqui, ó. Porque é só uma dessas bolas que realmente é o ponto fraco dele. Flame Contra-ataque. Quando vocês erram em descobrir qual é o ponto fraco dele... Caramba! Eu estou com o HP muito baixo, né? Full Tonic. Observe que depois daquela cutscene eu tinha recuperado meu HP, mas pelo visto não. Ó, eu estou bem protegido contra o elemento fogo. Você tem que ficar revezando. Ataquem todas essas cinco chamas que estão em volta dele. Que uma delas vai causar dano nele. Não é todas. Não é essa também não. Vamos ver essa daqui. O Marcos também está levando uma só. É, essa aqui. Essa chama do noroeste que é o ponto fraco dele. Então fique atacando direto. Que isso vai se... Vai se traduzir em dano ao núcleo dele. De vez em quando ele vai girar o negócio. Para confundir vocês. Isso faz parte do jogo dele. Vamos ver se essa chama bem aqui que é a próxima, o próximo ponto fraco dele. É, achei de primeira dessa vez. Quando vocês acharem o ponto fraco, ataquem com ataques físicos. O que vocês descobriram como sendo o ponto fraco até ele morrer. Basicamente é isso. Ah não, não era para ele ter atacado. Mas tudo bem. Ataca, ataca, ataca. A cada vez que vocês atacarem certo ponto fraco, ele vai receber cerca de 200 de dano. Tem que fazer isso até ele morrer. Porque essa luta contra o chefão aqui não é uma luta normal. Vocês não podem simplesmente sair atacando feito doido como os outros chefões. Vocês tem que ir com mais calma, né? Pensar um pouquinho mais profundamente para ver o que pode ser feito. Ataca aqui, ataca aqui. Eu nem estou me dando o trabalho de curar a Luka porque eu sei que todos os ataques, a maioria dos ataques deles são do elemento fogo. E vão curar a Luka de certa forma, né? Porque ela está equipada com equipamento que protege ela contra dano, né? Deixa eu ver se agora é esse aqui. Não. Então eu vou ter que tentar atacar lá de cima para ver se é. Nossa, o mago está quase morrendo aqui, né? Nem adianta vocês atacarem diretamente o centro dele que nunca vai dar dano. Sempre vai dar mês. Então é inútil fazer isso. Deixa eu ver se... Não, não é o... Não é o de cima. Talvez seja o da Nordeste. Não é esse também. É realmente uma questão de aleatoriedade. Não tem como vocês adivinharem qual vai ser o próximo ponto fraco dele. É tentar até achar. É o jeito. É esse de baixo. De baixo da direita. Vamos só ser que ele não faça de novo aquele rolé de Shuffle dele que faz uma mistureba de onde é que é o ponto fraco dele. Foi. E o bom de tudo é que quando vocês acham o ponto fraco dele, ele não contra-ataca se vocês atacam esse ponto fraco. Então já é um plus para vocês não levarem dano. Beleza. Talvez seja esse aqui. Ah, ele já morreu, né? É até estranho porque ele conseguiu fazer um ataque antes de morrer exatamente, né? Porque geralmente depois que eu causo o último hit nele, ele morre logo de uma vez. Mas vai entender. Pronto, ele morreu. Aí vocês seguem ele. Lembrando que isso aqui é um chefe totalmente opcional, pessoal. Vocês não são obrigados a enfrentar esse chefe para zerar o jogo. Mas é recomendável porque ele vai dar um item muito bacana para a gente. Este aqui... Essa daqui é a antiga Pedra do Sol. Ela é completamente sem valor. Eu pensava que ela deveria ter uma porção de energia pura para que nós pudéssemos usar. Você obteve a Pedra da Lua. Ou seja, como a Pedra do Sol está sem energia, ela tem o nome de Pedra da Lua. Mas a gente pode energizar ela. A gente tem que colocar ela diretamente na Lua do Sol por vários milhares de anos. Milhões de anos para ser mais preciso. Então, para resolver isso, vocês devem ir para a pré-história. Aqui vai ter uma certa caverninha especial no mapa. Que vocês podem depositar essa... Moonstone. Deixa eu ver onde eu estou aqui, ó. Se vocês verem o mapa aqui... Vocês devem ir para aquela ilhota que fica a nordeste do mapa. É lá que vocês vão achar... Eu posso vir por aqui. Bem aqui, a ilhota. Eu dei a volta no mundo, né? Porque o mundo é redondo. Vocês pousam aqui e entram no Sun Keep. Vocês sobem aqui e deixam a Pedra da Lua bem aqui. Tudo bem. Aí você tem que voltar no futuro. Que já vai ter passado 65 milhões de anos no futuro, né? E lá vocês vão ter já a Pedra da Lua pronta para ser usada. Ou melhor, a Pedra do Sol. Vamos para o futuro! Yeah! Vamos abusar dos nossos poderes temporais... Ao nosso favor. Exatamente bem aqui. E aqui deveria estar a Pedra da Lua, mas não está. Ei! Sua Pedra sumiu, pessoas. Não posso dizer que eu esteja surpreso em relação a isso. Então, para onde será que foi a Pedra da Lua? Em alguma época do temporal, ela foi roubada. Então, eu acho que é no presente que alguém roubou ela. Quer apostar? Se a gente for no passado, eu acho que ela vai estar no lugar, ela. Salvo engano. Ó, na Idade Média... Ela ainda vai estar aqui. Quer ver? Na Idade Média, ela está aqui. Olha, eu peguei o Power Tab. Do nada. Ela não está pegando a energia do Sol. Então, vamos para o presente. Acho que é lá que a pedra foi roubada. Quer apostar? Porque não pode ser outra era. Porque não pode ser no Apocalipse que a pedra foi roubada, né? Seria muito estranho isso. Porque a época do Apocalipse não tem um mapa para a gente explorar. Só tem o evento de enfrentar o Lavos. Vamos subir aqui. Não está aqui também. Será que nós realmente precisamos disso? Mas eu sei exatamente onde é que está a Pedra do Sol. Ela está com uma certa família muito gananciosa. Aqui é a Vila de Medina, que vocês já sabem. Temos o Black Home. Mas onde nós queremos ir chegar exatamente é bem aqui. Ó, onde está brilhando aí. É aí que está a Pedra do Sol, que roubaram da gente. Mansão do Prefeito. Aquele cara no sofá não é verdadeiramente o Prefeito. Ele é apenas um lunático que acabou chegando até aqui. O Prefeito apenas invadiu nossa casa e não quer sair mais. Quem é esse cara? O que ele está fazendo no nosso sofá? Pedra da Lua? Sim, eu tenho ela. É a minha escrava. Eu tenho uma porção de pedras que são minhas escravas. Porque no original a gente ia perguntar para ele sobre a Moonstone e ele ia mentir, dizer que não estava com ele. Que na verdade, e todos os familiares deles iam falar que ele é um homem ganancioso. Que eles odeiam o pai porque ele só pensa em dinheiro. É isso que tem no texto original. Só que a gente tem que resolver a questão da ganância da família dele. Vamos voltar para o passado e falar com os antepassados dele. E plantar uma sementinha de generosidade na linhagem hereditária dele. Vamos aqui falar Elders House. Eu queria ter um pouco de veneno. A minha lista está ficando bem grande. Ou seja, no original ela queria carne ressecada. Fiona odeia a natureza. Ela está para fazer tudo para destruir o que resta da floresta. A caverna mágica fica embaixo da montanha a leste de Denadouro. Ou seja, você tem que atender ao pedido dela. Dar para ela o veneno que ela quer. Que no original é carne ressecada, carne seca. Para vocês conseguirem... Que no original se chama Jerky. Para vocês conseguirem Jerky, eu não sei se é aqui que compram ou se é no presente. Esse cara quer ser esmagado com essa armadura. Então vamos para o presente. Que no mercado da vila de porre do presente vai ter... O veneno entre a aça para a gente comprar. Deixa eu ver se a gente acha aqui o veneno. Mercado. Será que é aqui mesmo que vende? Eu até esqueci onde é que vende esse tal... Esse veneno, né? Porra INN. Ou será que eu estou enganado? Snail Stop. Talvez seja aqui. Eu tenho o melhor veneno da cidade. Mas eu estou guardando ele. Eu posso deixar você ter um pouco dele, digamos, por 9.900 gil. Que tal? Vocês devem realmente querer... Vocês realmente devem querer que alguém fique morto, não é? Aqui vai. Pronto, ele me deu veneno. Aí vocês voltam para o passado. Para a Idade Média. Beleza, chegamos aqui. Aí vocês entram na... Fala com os antepassados daquele cara que tem a Pedra da Lua com ele. Falam com a moça aqui. Ele ser um ótimo veneno que você tem aí com você. Você poderia me vender ele por 10.000 gil? Ou seja, o jogo está tentando testar a capacidade de vocês. Vocês compraram por 9.900 gil. Ela quer comprar por 10.000 gil. Então vocês estariam com 100 gil de lucro. Só que nesse ponto do jogo, 100 gil não é muito dinheiro, né? Então por que a gente não arrisca dar para ela de graça para ver o que acontece? Em vez de vender, você tem que dar para ela de graça. Dar para ela de graça. É sério? Nossa, muito obrigado. Quando eu começar uma guia de assassinos, eu me certificarei de que eles sejam todos tão gentis quanto você. Se vocês vendessem o veneno para ela, não ia dar certo o que vocês iam fazer no futuro, no presente, no caso, né? Então é obrigatório. Agora vocês tem que dar de graça para ela o veneno. Sem cobrar nada por isso. Os eventos do jogo se desenrolar da maneira correta e vocês conseguirem a Pedra da Lua de volta. Porque aliás, o que é 100 gold de lucro nessa etapa do jogo? Não é nada, né? Acho que até mesmo no começo do jogo, 100 gold não era tanto dinheiro assim. Aí eles vão mudar o diálogo deles. O prefeito é tão deprimente. O prefeito está fazendo todos nós querer acabar com nossas vidas. Ou seja, está quase fazendo a gente se matar. O prefeito faz a vida parecer tão chata e inútil. Também tem uma pessoa lá em cima que posso falar com ela. É a garota. Ajude-me. O meu pé está colado no chão. Ah, entendi. Porque ela está andando, mas não sai do lugar, né? Acho que é uma pequena referência, é uma piadinha, né? Agora falei com o prefeito. Vocês querem a Pedra da Lua? É apenas um casco vazio da morte. Em breve, ele ficará frio e sem vida, assim como qualquer outra pedra. Pegue-a com você, como uma lembrança da sua morte inevitável. Pronto. Pronto, peguei de volta a Pedra da Lua. E agora você deve devolver para o seu devido lugar, que é naquela ilhota. Na área norte do mapa, né? Não! Oh, maldição! Oh, maldição! Uma pequena notificação irritante do meu computador apareceu, oferecendo o Windows 10. Droga! Mas enfim, vamos agora... Indo por aqui. Sun Keep. Deixar a Pedra da Lua, sim. Agora sim que ela foi depositada no seu devido local, voltem para o futuro para pegá-la de volta. Porque ela não vai ser mais uma Pedra da Lua, agora ela vai ser uma Pedra do Sol. Que é uma coisa muito boa. Vamos aqui pegá-la. Incrível! Tanta energia assim pode fazer poderosas armas que podem dominar as massas. Vamos para minha casa. Tudo bem, vamos quebrar a Pedra do Sol e... E sol... E liberar toda a sua energia destrutiva. Então... Vamos colocar ela numa pistola. Beleza! Sim! Yes! Em pessoa... Você obteve uma... Pistola do Sol. Que no original era Wonder Gun, né? Wondershot. Tiro maravilha. Eu sou uma gênia. Ei, olha só! Eu fiz algumas coisas aleatórias da Pedra do Sol também. Você obteve uma Máscara do Sol. Eu até me esqueci do que essa Máscara do Sol faz, eu vou dar uma checadinha agora. Deixa eu ver aqui. Aumenta o poder. Algo bem genérico, né? Pra... Enfim, vocês vão equipar na Lucca o... Sun Gun, que é a arma mais poderosa dela. Pode parecer que ela é muito mais poderosa que a minha arma antiga. Mas notem que a... A Sun Gun, ela causa dano aleatório. Pode ser um dano bem baixo, assim como um dano bem alto. Então, é um dano que oscila bastante. O... O quanto de dano vocês vão efetivamente causar nos inimigos. Então, tem esse fator de imprevisibilidade. Mas fora isso, a capacidade ofensiva dessa pistola é muito boa. Então, e agora para onde nós vamos... Sim, nós completamos mais um side quest. Só que está faltando mais uma side quest para ser completada. Yes! Vamos agora para... Para... Para essa... Um continente que nós não exploramos ainda. Que é o continente a sudeste do mapa. Que a gente não tinha como ter acesso a esse continente sem ter um veículo aéreo como esse aqui, né? Temos esse dungeon aqui para explorar, que é o Ghost Ruins. Só que, infelizmente, não tem como a gente passar daqui, pessoal. Porque vai ter um... Está tudo destruído aqui. Tem buracos no chão. E naquela entradinha ali tem um fantasma bloqueando a passagem. Arrrr! Ele é totalmente invencível. Ó. Vocês nunca vão causar nenhum dano nele. É impossível. Hot Fist. Ó, não dá certo, não. Então você tem que fugir da batalha. Não pode fugir. Nossa! Então como é que eu vou sair dessa batalha se eu não posso matar ele? Ó, ele é invencível, ele. O jogo nem eu me colocar numa batalha impossível de ser vencido e não permitir que eu fuja, né? Isso seria uma sacanagem imensa. Droga! Ele é invulnerável a qualquer coisa. Glenn. Arrrr! Então vamos embora. Na verdade seria o Glenn. É o amigo de infância do Frog. E no momento esse castelo está assombrado por esse fantasma do Cyrus, que é o amigo do Glenn. Então você tem que resolver os assuntos pendentes do Glenn no passado, que vai ter esse castelo também no passado. E lá que vocês vão ter que realmente resolver as coisas. Só que inicialmente temos a morada do prefeito. Deixa eu ver se eu posso falar com o pessoal daqui. O dano estrutural nas ruínas é severo. As pessoas sempre estão ficando esmagadas embaixo de escombros. As pessoas sempre estão vandalizando as ruínas velhas ao norte. De fato, eu atirei um tijolo através de uma das janelas na semana passada. Nós jogamos nossos mortos nas ruínas do norte. E agora está cheio de fantasmas. Ela falou que eles desolvam os mortos deles. Ou seja, as pessoas que morrem na vida, em vez de enterrar no cemitério, jogam lá. É isso que ela quer dizer. Existe um grande idiota fantasma nas ruínas lá no norte. Mas que idiota. Eu espero que ele não se transforme num... Eu espero que eu não me transforme numa fantasma idiota quando eu morrer. Ha 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 ha. Uma porção de fantasmas... É... É uma... Muitos dos fantasmas do norte são nossos velhos membros de família. Algumas vezes nós vamos queimar os pertences deles na frente deles. Apenas para atormentá-los deles ainda mais. Então vamos embora daqui. Eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa nessa vida. Pegar ferramentas de reparo, se não me engano. Choras e NN. Ei, traga mais um pouco de Scott. Mas você já está bêbado. Olha, você já bebeu dois... Duas garrafas. Cala a boca e traga mais. Você não pode ver que eu estou... Numa... Série de bebeção aqui? Vocês gostam de fantasmas? Sim. Oh! Então vocês devem checar as vendas do norte. Existem fantasmas em todo lugar lá. Todos os jovens vão para a Feira do Milênio. Eu espero que todos eles se percam para sempre. O Aventureiro Toma... Melhor... O túmulo do Aventureiro Toma está na... Na capa do oeste. Eles dizem que alguém... Alguém empurrou ele no mar com ele... Dizem que alguém empurrou ele para o mar por ele ser um babaca. Nenhuma única venda. Depois de todo esse caminho que eu fiz vindo de porre... Vamos lá, compre alguma coisa. Ou eu vou matar os seus bichinhos de estimação. Olha, ele é um vendedor. Será que ele vende algo decente aqui? Comprar shelter... Revive... Flutonic... Tá certo. Aqui é um hotel, né? Eu posso dormir aqui se eu quiser. Acho que eu faria isso. É até barato. É 10 dias para dormir aqui. Beleza. Aqui é a última casa que eu não vi ainda. Meu marido nunca... Nunca está por perto. Eu vou mostrar para ele quem é a chefe aqui. Próxima vez que... Da próxima vez ele vai ver. Vou... Eu vou... Esfaqueá-lo. Bem no abdômen. Quando eu crescer... Eu vou ser um alcoólatra. Que nem o meu pai. E agora eu acho que bem aqui vai ter um Speed Tab para a gente pegar nesse túmulo aqui. Capa do Oeste. Haha. Ele está finalmente morto. Nós odiamos você. Toma. E aqui atrás tem um Speed Tab. Que é uma coisa muito importante. Beleza. E agora nós vamos voltar para o passado. Mas... Isso vocês vão ver no próximo episódio, pessoal. Porque agora... Eu já finalizei aqui meus... Meu tempo nesse episódio. Então eu vejo vocês no próximo episódio de Chrono Trigger Devolution. Aqui quem falou foi Sword Lange. Até a próxima. Tchau.